65 cilindrada, é os pilotos que vão sair aí e vão largar agora, tem piloto na 65 representando a na treira, já subiu a placa de 15 e virou a placa de 5, eita, valendo! A segunda largada, na 50 ele largou na ponta o Rodrigo Romes, e agora na 65 ele larga na ponta também, o Enineu, Enineu vem ali na segunda colocação, Enineu vem na segunda colocação, é os pilotos da categoria, é os pilotos da categoria 65 cilindrada, é o nosso! O outro e o outro, o melhor é o 94, é os pilotos da categoria, é a categoria 65 cilindrada, os pilotos vêm aí, os pilotos já vêm acelerando, é Gustavo Lins, parabéns Gustavo Lins, lá na cidade de Carapó, é, o terceiro colocado é o Ricardo Lins, E aí, o piloto dele, já pra andar, o Enineu, o Enineu já passa por aqui na primeira colocação, Enineu Sonigo, passa na primeira colocação ali, passa! Rodrigo Gomes, é o segundo colocado ali, passa também por ali, o Gustavo Rodrigues, é o quarto colocado, é os pilotos! Caral Moreira, o Enineu Sonigo, é o líder da prova até o momento, já foi campeona, e agora tá aí ó, é, agora tá aí na categoria 66 cilindrada, E aí, o Sonigo, número 3, o piloto de Enineu Sonigo, número 3, ele também, já vem por ali, vai essa de uma volta, vem pra fechar mais uma volta, nós estamos com 2 minutos e 56, 2 minutos e 56 de prova, o Enineu Sonigo já passou por ali, o Enineu já passou por ali, o Enineu já passou a sua volta, não, perdeu a posição, O Bruno, já passa por ali, já passou por ali, já passou, já sequer, o Rodrigues é o terceiro, o Gustavo é o quarto, o pai, o Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo está 65, e o piloto da tabela, o Bruno Lins, o Bruno Lins, o Procurado é o Walter Lins aqui na direção da prova, aí, O que passou ele? Esses dois menininhos. O parque fechado, depois da 65, esses três importadas, uns de outros, já vão tirar agulha pra nós, já vai tirando agulha aí, os pilotos, categoria 63, importada. Aí, lá onde, na categoria 65, o líder da prova, o Irineu, o Irineu, estou ligo, recebeu a placa da abanderada pro Neto, Irineu, Irineuzinho. É, ele veio pra receber a bandeira. Vem fazendo o Ricardo Luiz também, Irineuzinho. Aí, a bandeira quadriculada pro campeão. Aí, Irineuzinho, sai ali agora. A alegria que passei nisso, eu vou lá começar com ele. Vamos começar com ele, Irineuzinho. Chega, cadastra, o campeoto, o abraço, o campeão, Irineu. Aí, a bandeira, a bandeira, o campeão, 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 o campeão Se inscreva no canal.